Música Na Sala São Paulo aconteceu a sexta edição do Prêmio Mário Covas, referência em reconhecimento de boas práticas de gestão pública. Entre os 182 trabalhos inscritos, foram destacados quatro da Secretaria da Educação e FD. São eles, Acesso à Escola, Rede de Suprimentos, Cultura Currículo e Escola de Gestão. Música Este prêmio tem por objetivo valorizar ou o servidor ou a equipe que trabalhou e que desenvolveu. Então é uma forma também de reconhecer e valorizar as iniciativas nesse sentido. O objetivo maior, obviamente, não é ganhar o prêmio, mas é inovar no dia a dia, no trato do doerário público, na economia. E fazer com que o nosso objetivo final, que é prover os nossos alunos com a melhor educação possível, possa ser feito com eficiência, com eficácia. A torcida é muito grande para que a gente ganhe os quatro, mas já é uma grande satisfação só o fato de já estar aqui na semifinal. Então vamos torcer hoje aí para os nossos finalistas. Música Categoria Excelência em Gestão Pública, Escola de Gestão, Secretaria de Estado da Educação, Coordenador Germano Souza Guimarães. Vamos agora à categoria Inovação em Gestão Pública. Programa Cultura é Currículo. Chama ao palco a coordenadora Cláudia Rosenberg Aradandi. É um reconhecimento de um trabalho que a gente está fazendo, que está no terceiro ano, e que tem uma importância, uma relevância. E ganhar essa distinção, eu acho que dá mais força ainda para o trabalho. E acho que com um reconhecimento desses, a nossa chance é de firmar mais ainda e de aumentar o atentimento para os alunos. Para receber a premiação, chama ao palco o coordenador do trabalho, João Tiago de Oliveira Poço. O mais bacana, eu acho, de se destacar, são as capacitações que nós fizemos com os alunos da rede e a transformação que a gente percebeu. Ao transformar o aluno, no papel dele de aluno, para o papel de um gerenciador de um equipamento social, de um equipamento público, o cuidado e o empenho que esse aluno teve. Eu acho que esse trabalho foi coroado com a premiação no Mário Covas, devido ao esforço de todo o pessoal administrativo e técnico que trabalha no Acesso Escola. E é realmente revigorante poder ganhar esse prêmio e contribuir com tudo isso. Hoje a gente tem o reconhecimento desse esforço. Estamos todos muito contentes. Rede de suprimentos. O coordenador dos trabalhos é Germano Souza Guimarães. Também vem ao palco, Antônio Henrique Filho. A gente está muito satisfeito pelo trabalho que toda a Secretaria da Educação desenvolveu, que foi um trabalho pensando no professor, pensando na escola, na melhoria do ensino. E a gente viu que o diretor aprovou. É um projeto que desonera o diretor de fazer compras e passa essa compra a ser concentrada, de forma que os preços fiquem muito mais baixos e a gente consiga economizar e dar mais qualidade e padrão para as escolas. É um prêmio muito oportuno, porque jogam dois fatores. O espírito público, o espírito, a consciência de cidadania do servidor público, de um lado. do outro, o incentivo. O incentivo, inclusive, sobre a forma de reconhecimento público. Muito obrigado.